Quando não tiver mais nada, nem chão, nem escada, o seu coração acordará Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje a gente retoma a playlist de vocabulário Nietzscheano com o termo da letra B, Budismo Nós vamos conversar hoje um pouco sobre como que o Nietzsche recebeu essa doutrina religiosa, essa religião Relaborou a partir do Schopenhauer e de suas inspirações mais pessimistas Atravessando também as noções de nilismo, uma comparação com o cristianismo Chegando ao ponto de até mesmo valorizá-la em relação ao cristianismo E também vamos apresentar aqui as críticas que o Nietzsche fez ao Budismo Se esse assunto te interessa, já vou logo te convidando então a clicar aqui embaixo no botão de inscrever-se do canal Se você é novo por aqui, eu estou sempre publicando vídeos novos sobre uma filosofia de um modo geral Mas agora também nos últimos dias e para as próximas semanas, estamos nos dedicando a estudar os conceitos Nietzscheanos Não se esqueça também de deixar logo no início do vídeo a sua curtida aqui embaixo Porque eu sei que o conteúdo de hoje vai te ajudar muito O conceito do Budismo chega à filosofia Nietzscheana através do Schopenhauer O Schopenhauer é aquele filósofo que mais influencia o Nietzsche ali nos primeiros anos de sua filosofia Naquela fase inicial que a gente chama de fase pessimista O Nietzsche lê muito Schopenhauer, entende e absorve o conceito de mundo como vontade, representação Inclusive a ponto de dar a eles conceitos paralelos de mundo dionisíaco, mundo apolíneo E inspirado na filosofia schopenhaueriana e na música wagneriana E também nos conceitos da estrutura de pensamento dos primeiros gregos O Nietzsche estrutura a sua filosofia a partir de uma visão negativa do mundo Em que o mundo é o lugar do sofrimento, o lugar da dor E essa dor e esse sofrimento só vai ser elaborado ou até mesmo dele nos livraremos Quando nós abrirmos mão de estarmos neste mundo de aparência Que o Schopenhauer inclusive vai dizer que é coberto por um véu, o véu de Maia O véu da aparência que nos dá uma representação do mundo e não nos dá um contato imediato com aquilo que ele é mesmo Que é a vontade Eu já conversei com vocês sobre isso nesse vídeo que vai aparecer aqui em cima E se você quiser saber um pouquinho mais é só correr lá nesse vídeo Quando Nietzsche recebe essa inspiração da filosofia schopenhaueriana E até mesmo reelabora a partir dela a sua própria filosofia O que ele retira de Schopenhauer em relação ao budismo? O Schopenhauer é um dos primeiros a ter contato com as primeiras traduções dos escritos budistas a chegarem ali na Europa E por ser os primeiros escritos haviam muitos erros de tradução Portanto o que eu vou colocar aqui em relação a visão do Nietzsche e do Schopenhauer em relação ao budismo Ele é limitado a uma interpretação que já era uma interpretação de uma tradução limitada Bom, qual é o ponto do budismo que faz com que o Schopenhauer e portanto Nietzsche se interesse por essa religião? É a interpretação de que viver é estar exposto a condições de sofrimento Ou seja, ali na filosofia de Schopenhauer o corpo é o lugar mais alto da expressão da vontade Que é o fundo existencial Portanto é no corpo que a vontade se expressa E ao passar por o nosso corpo humano essa vontade Ela se expressa em desejos Em vontades de saciedade Ou por percepções de falta Portanto, por tanta percepção de falta Nós criamos desejos E esses desejos eles nos empurram a uma necessidade de serem supridos Aí nós gastamos muita energia para alcançar o suprimento desses desejos Portanto, quanto mais buscamos realizar nossas vontades Mais sofrimentos nós acarretamos Porque no momento em que realizamos a vontade Ficamos com medo de perder aquela sensação Por isso sofremos E antes de realizar aquela vontade Sofremos porque não temos o objeto da necessidade E depois que perdemos o objeto da necessidade Também sofremos Por isso que por Schopenhauer O mundo, o corpo, o ser humano Vive nesse pêndulo Entre o sofrimento e o abatimento E a recepção Schopenhaueriana do budismo Ela coaduna muito com essa experiência de filosofia dele Dizendo que se então nós não queremos sofrer E se a fonte do sofrimento é o desejo A vontade humana Nesse caso nós precisamos então Abrir mão daquilo que nos causa sofrimento Ou afastarmos-nos cada vez mais dos desejos E é claro que não é fácil afastarmos-nos dos desejos Por isso há muitos exercícios e formas De fazer com que o nosso desejo Que não pode ser eliminado Seja pelo menos afastado de nós E aí o Schopenhauer vai propor vários caminhos Entre eles a arte E a mais alta delas por exemplo Para o Schopenhauer é a música Depois ele vai falar de caridade Mas ele vai encontrar Nos exercícios espirituais do budismo Um afastamento do desejo corpóreo E um afastamento das necessidades desejantes Que o mundo nos oferece A partir de um caminho assético A assese budista interessa muito o Schopenhauer Essa assese então nos afasta da falta Que por sua vez nos afasta do sofrimento e da dor Portanto esse primeiro Nietzsche Chega a encontrar pontos positivos no budismo Dizendo inclusive que o Buda O Siddhartha Gautama É aquele ser que encontrou Um caminho individual Para a libertação dos sofrimentos O mais conhecido texto do Nietzsche sobre o budismo Que se encontra ali Nos aforismos 21 e 22 Ou capítulo 21 ou 22 Do anticristo Principalmente no 21 e no comecinho do 22 É onde o Nietzsche vai elogiar o budismo Dizendo que em relação principalmente ao cristianismo O budismo tem um ar elevado Comparando assim o cristianismo Como uma espécie de doença da modernidade Que torna a consciência humana dependente Ressentida, decadente E o budismo por sua vez seria uma higiene Uma higiene da mente Dos desejos, das vontades Portanto uma higiene inclusive Da noção de ressentimento e de decadência Ali no budismo para Nietzsche Existem várias coisas interessantes Como por exemplo O budismo é muito mais realista Do que o cristianismo O cristianismo é baseado no idealismo De que existirá um dia Uma situação propícia Em que nossas faltas serão supridas E esse lugar é metafísico Portanto oferecido De forma transcendental Por um ser existente fora de nós Deus, anterior a nós E o Nietzsche vai dizer que o budismo não Ele já nasce com a ideia É da ausência de Deus Por isso ele é muito mais realista Ele se volta para uma interpretação De mundo material E o budismo começa a valorizar Coisas que o próprio Nietzsche Também valorizava Ou seja, aquilo que temos ao nosso redor Que nos interessa de forma mais fisiológica Então coisas como alimentação Descanso Serenidade Prudência em relação a outros prazeres Como bebidas alcoólicas Relações sexuais E uma certa ausência também De preocupação consigo mesmo E com os outros Fazendo esse movimento do budismo Ser cada vez mais individual E ainda mais diferente Daquele movimento do cristianismo Que é mais gregário Que faz com que as pessoas Dependam da comunidade cristã Judaica Para serem salvas Uma ideia de pertença ao outro Como uma pertença ao próprio Deus Porém, o budismo Apesar de ser muito elevado Em relação ao cristianismo O Nietzsche também reserva ele Algumas críticas E aqui eu vou apresentar as principais Primeiro porque o Nietzsche Acha o budismo também Mais um dos movimentos de niilismo A interpretação de mundo budista Ela é niilista Niilista porque há uma Exacerbada valorização do nada Nada sentir Nada querer Nada desejar Nada ver Nada interpretar O nada torna-se um valor É preferível querer o nada Do que nesse sentido Nada querer Então aqui está inclusa Mais uma característica De um pensamento Que seria vazio Ou pensamento voltado Para o vazio Outra crítica Ali é que Há uma orientação De dever também Aquilo que deveria ser Uma experiência individual Do Siddhartha Gautama Do iluminado Do Buda Torna-se agora Um dever Para todos Ou seja Ele encontra Uma receita Que precisa ser aplicada De forma universal Para que todo mundo Tenha a mesma experiência Que ele teve De forma individual E ali ele então Ele acaba Receitando uma dieta espiritual O que nesse caso Torna-se então Uma crítica do budismo Em relação a sua visão moral Que acaba sendo Uma orientação coercitiva Universalista Imposta Portanto Mais do que uma negação Da vontade É uma afirmação Imposta De uma negação Da vontade Uma espécie de disciplina Uma regra exterior Para comportamentos Ou potências interiores Corpóreas Daí então Mais uma crítica O Buda Para o Nietzsche É fundador De uma religião Então esse fundador Como eu já disse Torna universalizável Uma experiência Que foi individual Portanto É ele que vê Ele que escolhe Ele que adivinha O significado Ou recebe Esse significado E portanto É ele também Que interpreta E que em resumo Seria uma vida Como controle Das potências individuais E tendo como Um valor A inércia Mais uma crítica Que aqui o Nietzsche Apresenta É quando ele vai falar Ali na Gaia Ciência Sobre a morte de Deus Só que antes de falar Da morte de Deus Ele fala que Primeiro morreu Buda E a sua sombra Grande e potente Apareceu por muitos anos Ainda nas cavernas E assim como essa sombra A sombra de Deus Que também está morto Precisa ser vencida Portanto O que ele diz É que apesar De uma experiência individual Que o Buda fez Assim como o próprio Cristo Também fez Ele gera um significado Maior do que ele prevê Fazendo com que A sombra dele Cresça Apareça E amedronte Se imponha Essa sombra Também precisa ser vencida Porque Não só Deus Está morto Mas como também Buda está morto E aqui Uma última crítica Que ele também apresenta É a relação Entre homem E mundo Que o Budismo Apresenta Para o Budismo Homem está separado Do mundo Como que afastado Dele Como que se o afastamento Do mundo Cada vez maior Fosse um valor Quanto mais afastado Do mundo Melhor eu estarei Enquanto ser Aqui portanto Não há uma continuidade Entre homem e mundo Nesse caso O melhor Inclusive seria Um rompimento Uma cisão Entre homem e mundo E o Nietzsche Valoriza justamente O oposto Homem e mundo Estão em continuidade Como uma coisa só Homem é parte Não só parte Como um existente Que compõe Mas parte Como uma fluidez Que escorre Para o mundo E o mundo Para o homem A força A potência Que está no corpo humano Assim também É e está no mundo Mas o Budismo Não é de todo Dispensável Porque ele Para o Nietzsche É a religião Dos últimos homens Antes de se chegar O além do homem Ou numa tradução Mais livre O super homem Então Vamos ao texto Em razão Desses estados Fisiológicos Se produziu Uma depressão Contra elas Buda Procede com Medidas higiênicas Prescreve A vida ao ar livre A vida errante A moderação E a seleção Na alimentação A prudência Em relação As bebidas Alcoólicas A prudência Igualmente Com relação A todas As paixões Que afetam A bilis Que aquecem O sangue A ausência De preocupação Consigo mesmo Ou com os outros Exige atitudes Que resultem Em paz E em bom humor Nesse texto Fica claro A preocupação Fisiológica Do budismo E é por essa Atitude Que o Nietzsche Valoriza o budismo Porque o corpo É colocado Como um lugar De celebração E portanto As suas necessidades Mais básicas Que produzem Paz Tranquilidade E até mesmo Uma certa Harmonia É que são Colocadas Como valores A ideia Aqui é gerar Paz E o mais importante Um bom humor Que nesse caso Não está ligado Somente aos afetos De alegria Ou de satisfação Mas o humor Aqui no sentido De manifestações Físicas Corpóreas Os humores Do corpo Que seriam Então nesse caso Positivos O ressentimento É o proibido Em si Para o doente Seu mal Infelizmente Também Sua mais natural Inclinação Isso compreendeu Aquele profundo Fisiólogo Que foi Buda Sua religião Que se poderia Designar Mais corretamente Como uma higiene Para não confundi-la Com coisas lastimáveis Como o cristianismo Fazia depender Sua eficácia Da vitória Sobre o ressentimento Libertar a alma dele Primeiro passo Para a convalescença Nesse caso Nietzsche valoriza O Buda Ou o Budismo Justamente por causa Dessa visão fisiológica Que eu acabei de apresentar Primeiro porque Ela se preocupa Com uma higiene Uma higiene Corpórea E também mental Já que nesse caso Para o Nietzsche Mente É corpo Mas muito mais Importante aqui Está a ideia De vitória Sobre o ressentimento Já que para o Nietzsche O cristianismo É a valorização Do ressentimento Ou a elevação Do ressentimento No seu último grau Nesse caso Então Libertar a alma Do ressentimento É uma das grandes Virtudes do Budismo Nós nos guardamos De dizer que o mundo Vale menos Essa postura Teve sua última Expressão No pessimismo Moderno E uma mais antiga E mais forte Na doutrina Do Buda Toda a atitude Homem contra mundo Homem como princípio Negador do mundo Homem como medida Das coisas Como juiz do mundo Que afinal Põe a existência Mesma Em sua balança E acha Que lhe falta Peso Nesse caso A visão do Budismo É pessimista Justamente Por causa Dessa cisão Do homem com o mundo De tornar o mundo Como um lugar De desconfiança De um lugar De negação E quanto mais Afastado desse mundo Mais liberto Mais próximo De mim mesmo Eu estarei Portanto A ideia De negação Do mundo É uma ideia Amplamente budista Porque é o princípio De onde o Budismo Parte para a sua doutrina Bom Se você chegou Até aqui Significa que você Tem acompanhado Tem gostado Do meu conteúdo Então só pra você Que chegou até aqui Eu tenho uma novidade Se você acompanhar Todas as letras E atenção Todas as letras Aqui do vocabulário Nietzscheano Curtindo o vídeo E deixando Em todos os vídeos Do vocabulário Um comentário Aqui embaixo Seja um emoji Um ponto Um nome Um elogio Uma crítica Uma pergunta Qualquer comentário Tá valendo Ok? Se você fizer isso Em todos os vídeos Do vocabulário Nietzscheano Eu tenho uma surpresa Pra você Lá quando a gente Chegar na última letra Eu vou sortear Alguns mimosinhos Em relação A obra do Nietzsche Que vai ficar Pra eu te contar Numa outra oportunidade Mas eu garanto Que vai valer a pena Por hoje é só A gente fica por aqui Tchau 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 Tchau